Não adianta eu fugir Tu vira montanha, tu também lá estás Na profundeza do mar, estás em todo lugar Te amo, te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Te amo, te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Se eu tiver que sofrer Quero estar a teus pés Porque sei que mesmo assim Bem seguro estarei O seu amor me envolveu Hoje eu posso amar Aqueles que me odeiam Já posso ver no ar Te amo, te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Sei que o meu viver Depende de Deus, do seu Santo Espírito, do seu poder, do seu amor Te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, eu te amo, Senhor Te amo, te amo, com todo meu amor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, Senhor Te amo, te amo Te amo, te amo